Graças a Deus, eu me chamo Herba este dia, para quem não me conhece, essa princesa que é minha filha, por isso que ela está tão apaixonada assim, sai de perto dos filmes, vai lá para onde a mamãe, vai. E o pastor João me incumbiu dessa missão aqui irmãos, de estar trazendo a palavra hoje, quem estava aqui no sábado passado? O pastor começou a falar, não, quem não estava? Muita gente né? Sejam bem-vindos, tem alguém que está aqui nesse lugar, que está nos visitando? Você que está nos visitando, fique à vontade, se não tiver um lugar para congregar, você é muito bem-vindo, amém? Se você não for de outra igreja, e tem alguém que já está aqui nessa igreja há um tempo, participando, mas não está em uma célula? Você, levanta a mão bem alto para algum, Joaquim ó, já, tira uma foto e-mail aí, tem mais alguém? Você já está vindo a alguns cultos, mas ainda não está envolvido em algum, algum grupo de célula? Só ele mesmo? Muito bem. Meus irmãos, o pastor Joane, no sábado passado, eu acredito que a pastora Carol, no retrasado, eles estão ministrando uma série sobre religião, falando sobre religiosidade, e essa é uma mensagem que, ela é mais voltada para quem está dentro, do que para quem é de fora, tá? Então assim, hoje é dia do Senhor bater na gente aqui, amém? A gente precisa prestar, irmão, se diga para o seu irmão que está do seu lado, a gente precisa prestar, nós precisamos ser crentes que prestam, amém? Porque não basta só ser salvo não, tem que prestar, tem que ser bom marido, tem que ser boa esposa, né? Tem que ser bom filho, tem que ser bom aluno, misericórdia, meu Deus, eu sou professor e sou aluno também, então, nós temos que ser bons para a glória de Deus, amém, irmãos? Meus irmãos, o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é a religião tenta aprisionar o que a verdade libertou. Diga para mim assim, a verdade que me libertou, é Jesus. Amém? E a religião, ela não tenta só aprisionar Jesus. A religião, ela tentou, eu vou discorrer alguns textos aqui com você, ela tentou matar Jesus. Mas, eu queria introduzir, falando do que que despertou algo ao meu coração para eu ministrar essa palavra nessa noite. Essa semana, um vídeo viralizou de uma moça paraense, artista, cantora, compositora, cristã. Quem eu vim falar aqui? Naime. Acho que vocês estão nesse mundo, né? A internet é na hora que você abre. Está lá a cara daquela menina com a bandeira do Brasil, um violão e aqueles cabelos punks, cacheados. E eu fiquei impactado, meus irmãos. Ela participou de uma competição de talentos gospel no Don Reality, que é um reality show de música cristã da Unicesumar, uma universidade. E ele só aconteceu na internet. E eu fiquei impactado que ela trouxe a mensagem de uma canção que, de certa forma, traz um despertamento para a igreja brasileira. E, observando alguns posicionamentos nas redes sociais, eu percebi o quanto que nós estamos aprisionados na religião. O quanto que ainda falta nós tomarmos posse, nós termos entendimento de que existe uma verdade que nos libertou. E essa verdade se chama Cristo. Eu pude observar cristãos com uma cosmovisão política, com um viés ideológico na análise do vídeo. Mas eu vi poucos cristãos com a cosmovisão cristã mesmo, com a ótica de Cristo, para analisar um vídeo. Amém? E eu queria não falar disso aqui nessa noite, só queria te mostrar que esse foi o gatilho para que eu viesse meditar sobre essa religião que tenta nos aprisionar. Existe um texto lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Vou pedir para a galera da mídia projetar aí para mim. Capítulo 5, 13, do 13 em diante, que fala assim, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento, ame ao seu próximo, como a você mesmo. Mas, segura bem esse versículo, pode tirar daí, depois eu volto aí. Esse texto, uma vez um profeta, um irmão da igreja, ainda lá no Jussara, na Nova Aliança lá, do Jussara, ele observou uma reunião minha com amigos e liderados, e ele, ele profetizou essa palavra para mim, ele trouxe esse texto para mim. E ele falou assim, Herberst, Deus ministrou um texto ao meu coração para eu te mostrar, cara. Tu, como líder, tu precisa pensar sobre isso, como líder desse ministério aí. E o texto falava disso, que nós fomos chamados à liberdade, mas nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Mas, nós precisamos servir os nossos irmãos em amor. E naquela época, nós éramos adolescentes, alguns ali entrando na juventude, e a gente meio que se atingia muito, com brincadeiras, com... E, às vezes, era um ministério de louvor que eu liderava, certo, irmãos? Para a surpresa de vocês, já eram... Eu sempre estou envolvido com a música, com louvor na igreja, eu gosto, eu amo isso. E a reunião, ela pesou um pouco, porque a gente estava tratando de algumas desavenças por causa de desrespeito, com apelidos, com brincadeiras, e ele veio com esse texto. Esse texto, ele já é bem... Ele já é bem sugestivo, não tem muita coisa para a gente pensar e caçar... Como é o ditado que fala? Chifre em cabeça de quê? De quê? Joaquim que sabe dessas coisas. Chifre em cabeça de cavalo, não é isso não, mas falem. Que não tem, né? E o texto, ele já é bem sugestivo. É uma carta, né, do apóstolo, instruindo os irmãos a servirem uns aos outros, amando, deixando de lado aquilo que é obra da carne, aquilo que é desejo carnal. E, gente, quando eu comecei a meditar nessa palavra, quando eu comecei a pensar sobre esse gatilho que me trouxe para essa palavra, que me relembrou essa palavra, eu fiquei pensando o que fala no verso 15 que eu pedi para... É a Sara que está aí? É a Sara. que eu pedi para a Sara tirar, que diz, mas se vocês mordem, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E eu fiquei pensando assim, meus irmãos, o que que essa situação da AIME me mostrou? De verdade mesmo. é... Eu gosto de analisar as coisas e pensar nas coisas como um todo. Como um todo. Nós estamos inseridos na igreja brasileira. Nós estamos no Brasil. Ou tem alguém aqui que é de fora e está aqui só passando um tempo aqui? Só o Isaú, não é, Isaú? Profetizo. Logo, logo, você vai lá para a Inglaterra anunciar a minha chegada. Amém? Mas, meus irmãos, eu fiquei pensando sobre o que é a igreja brasileira nos dias de hoje. Eu gosto de ir para os comentários e ver os comentários, ver o que que as pessoas estão pensando, qual a linha de pensamento delas, o que que elas estão dizendo, o que que elas estão, qual é a... por qual óptica elas estão olhando. Meus irmãos, e eu pude observar alguns pontos. O primeiro deles é que nós estamos muito apressados em apontar erros, meus irmãos. Nós estamos muito apressados em apontar erros. Alguém que conhece o Bandeira 2, alguém que é de Imperatriz, é um programa bem antigo, né? Só eu peguei a geração de três repórteres. Eu lembro do Manuel Cecília, que mudou para o Paulo Negrão e depois virou Roma. Ainda parece que foi o Alberto Sousa, se eu não me engano, e voltou para o Roma. Mas o Bandeira 2 era um programa que de manhã cedo, eu não sei se ainda passa, Isaú, tu sabe me dizer? Passa, né? O Bandeira 2 é um programa que de manhã cedo, ele bota no teu café da manhã um monte de desgraça como notícia. O repórter passava a noite dentro de um carro procurando desgraça na cidade, irmãos. Briga de vizinho, homicídio, feminicídio, uma loucura. E aí eu fiquei fazendo uma analogia com esse programa. Que nós, como crentes, a igreja brasileira, a gente está muito apressado em saber qual é a pauta da vez para a gente se posicionar e muitas vezes contra ela. Eu não estou defendendo com unhas e dentes quem eu não conheço, eu não conheço essa moça. Amém? Mas eu sei que ela é uma irmã em Cristo, minha e sua. E eu vi pessoas fazendo vídeo e se apressando em apontar o erro dessa moça e diz, ah, e a letra não sei o quê, tem um viés esquerdista, tem um viés comunista, ah. Mas meus irmãos, o que me faz? o que me faz entender essa passagem de Gálatas, que eu sou livre, mas não para massacrar o meu irmão e se amar. Uma forma prática que me faz entender isso é que do lado de cá, com o teclado na mão, com o dispositivo na mão, com o celular na mão, tem alguém livre com a sua liberdade de digitar e escrever o que quer para alguém, mas do lado de lá da tela tem o meu irmão a ponto de ser servido ou em amor ou escarnecido por mim. Vocês estão entendendo? Nessa era, meus irmãos, principalmente nesse pós-pandemia, nessa era digital, a gente começou a perceber tantos leões na internet, mas pessoalmente gatinhos, tem pessoas que são tão empoderadas, gente, com comentário, com algo digitado, mas elas estão pouco se importando com a vontade de Deus para as suas vidas em amar o seu próximo, em amar o seu irmão. Sabe? E isso fez com que nos tornássemos críticos. Eu nunca vi tanto teólogo misturado com crítico, com político ao mesmo tempo como eu vi esses dias depois da pauta dessa menina. Mas isso me mostra, meus irmãos, que nós deixamos de olhar para o que realmente importa. Essa menina fez uma denúncia, aí teve gente que... Porque tem extremos para dois lados, para todos os lados. Teve pessoas que começaram a dizer, é, está todo mundo dando o ouvido para essa menina, mas a Damares já falava disso. Mas não sei o que, irmãos, não importa quem já falou, quem falava, quem deixou de falar, o que importa é que a situação existe. E se Deus usou essa menina para nos despertar mais uma vez, eu quero saber onde estão as lágrimas, se alguém chorou pela ilha de Marajó, se alguém pensou, sobre os absurdos, se alguém buscou se informar, ler sobre o que acontece lá. Ontem eu fiz uma reunião com o Ministério, com os meninos dos cheios, do Ministério de Louvor que a gente tem, e eu estava com a Maite no colo e meus irmãos, eu comecei a chorar porque eu fiquei pensando, meu Deus, quantas crianças não tem o abraço que minha filha tem. sabe, nós estamos perdendo tempo com aquilo que não se deve perder tempo, as pessoas estão apressadas em criticar, estão apressadas, a religião faz isso, meus irmãos, a religião exige de ti uma opinião sobre tudo e sobre todas as coisas, mas Cristo, Cristo, Ele é regado com lágrimas, o nosso relacionamento para com Cristo é regado com lágrimas, 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 lágrimas. E eu comecei a chorar e comecei a orar, meu Deus, eu não posso fazer, olhando agora, eu não posso fazer nada de forma financeira por isso ainda, mas, meu Deus, eu quero chorar por essas crianças, eu quero chorar por isso. E eu comecei a orar, eu comecei a conversar com os meninos da banda e dizer, cara, a gente precisa ir lá, velho. Há uns três anos atrás, meu coração começou a queimar por nós, para nós viajarmos fazendo missões como ministério, inspirado no Livres para Adorar, no Morada, que também faz isso. E eu comecei a pensar, cara, a gente viaja tanto para o Pará, a gente podia ir para os ribeirinhos. Eu comecei, meu coração começou a queimar por isso, Isaú, pelos ribeirinhos. Para a gente fazer uma mobilização, ir lá, adorar lá, cantar lá, profetizar, fazer o que nós fazemos aqui, lá no meio do mato, porque o que a gente faz aqui, eu acredito que é profético, você acredita? Amém? A gente não está esmurrando o vento, não estamos jogando, não estamos jogando palavras ao vento quando estamos ministrando. A gente está abrindo os céus nessa cidade, meus irmãos. Amém? Então, eu comecei a falar com os meninos, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos ser intencionais. E ontem mesmo, eu já me linquei a um pastor que tem um trabalho com os ribeirinhos. E eu comecei a pensar, meu Deus, me leva para esse lugar, já começou a queimar no meu coração, eu não sei como, não sei como começar, mas eu sei o que fazer. Se eu chegar lá, eu sei o que fazer, Senhor. E eu fiquei pensando, cara, por que que a gente deixou de olhar para o que realmente importa? Nós nos enchemos de tanta informação, meus irmãos. Nos enchemos de tanta informação e nos secamos de Bíblia. Que o apelo para uma causa social nos segrega a uma polarização política. A menina canta sobre um apelo social em vez de a gente ter uma cosmovisão bíblica sobre isso. Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é qual? É estender a mão para o órfão e para a viúva. É cuidar daqueles que o Senhor quer que cuidemos. Mas teve crentes lá, eu vi pessoas lá que eles começaram a analisar não pela cosmovisão bíblica, mas pela cosmovisão polarizada da política. Ah, o discurso dessa menina é esquerdista. Ah, o discurso dessa menina é... Ah, a Damaris já falou isso. Ah, quando a Damaris falou ninguém é meu irmão, eu não quero saber o que que a política pensa a respeito disso. Eu quero saber o que o meu pai pensa. e o coração dele chora por isso, eu tenho certeza, queridos. Então, a religião ela tenta nos aprisionar daquilo que a verdade nos libertou. Sabe o que que é? A liberdade que nós temos é a liberdade que nós temos de analisar pela ótica de Cristo, mas a religião nos impõe outras demandas. meus irmãos, ela não levantou um discurso político, ela não quis lacrar, mas ela mostrou a ponta do iceberg de uma coisa séria, que nós como igreja precisamos acordar assim. Diga para o seu irmão, você precisa acordar, meus irmãos. Eu não estou fazendo uma análise teológica da letra dessa menina, eu não estou analisando a vida dela porque eu nem conheço a vida dela, mas eu sei que a mensagem que ela trouxe foi uma mensagem que tem que causar em mim e você uma inquietação. Meus irmãos, e Deus falou algo comigo hoje, meu filho, vocês não precisam discutir mais uma pauta e sim chorar por aquilo que o coração do pai chora. eu queria falar de algumas coisas que são religiosidade e tenta aprisionar o que a verdade libertou. Lucas capítulo 7 do verso 36 em diante fala assim, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas, depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou o bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não giu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse a mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz. Meus irmãos, o encontro com Jesus revela os livres e os religiosos. Diga comigo, o encontro com Jesus revela os livres e os religiosos. Jesus, ele estava na casa, ele estava na casa de um fariseu e nós tivemos dois tipos de reação diante da presença de Jesus ali naquela casa. A reação de uma pessoa liberta, liberta da sua vergonha, liberta da sua reputação, porque aquela mulher, a Bíblia fala que ela era pecadora e a Bíblia ressalta que ela é pecadora e de forma cultural para os religiosos, para os fariseus apontarem aquela mulher como pecadora é porque certamente ela era uma prostituta, mas aquela mulher ela rompeu, ela entrou na presença de Jesus porque ela era livre, ela não estava aprisionada a uma religião, ela encontrou a verdade, mas o encontro com Jesus revela também os religiosos. Eu sempre que eu medito nessa palavra eu lembro do momento da adoração. Tem pessoas que no momento da adoração meus irmãos elas estão livres, elas entendem que o momento de adoração é de adoração com música, tá? Deixar bem claro porque a adoração não é música, não é esse momento, a adoração é a contemplação através da revelação de quem Deus é. mas aquela mulher ela me ensina e eu sempre observo na hora da adoração alguns comportamentos eu não estou falando de gente que não se manifesta porque quem é intencional na adoração até o seu silêncio grita, amém? Mas existem pessoas que na hora da adoração elas se manifestam como livres, elas entendem que esse momento aqui Joaquim não é um momento para cumprir tabela, não é um momento para preparar o coração para a palavra elas entendem que esse momento é um momento de eu vou me expressar com tudo que eu tenho e eu vou adorar o meu Senhor quando você escuta acerca da palavra de Deus você está adorando a partir do momento que você deixa essa palavra penetrar o seu coração e você começa a manifestar ela ao sair daquela porta você está adorando mas o momento mas o momento da adoração meus irmãos o momento da adoração com a música o momento em que nós estamos aqui nos louvores as letras elas comunicam algo e as minhas as minhas expressões demonstram se eu sou livre ou se eu sou religioso diante de Deus e o verso 37 e 38 fala o seguinte ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu certa mulher daquela cidade foi ao encontro de forma resumida ela se jogou aos pés de Jesus os livres na hora da adoração eles se jogam aos pés de Jesus mas os religiosos eles ficam observando e eles ficam julgando no seu pensamento ah mas eu acho exagerado ah mas não sei porque tanto pulo ah não sei porque tanto grito ah não não eu também não vou me jogar no chão não não vou me sujar desse jeito não meu Deus pra que esse choro parece forçado um livre não tem tempo pra isso mas um religioso tem tempo demais pra julgar meus irmãos e eu quero te falar uma coisa precificar o que não tem preço colocar preço no que não tem preço é religiosidade eles começaram a observar a atitude daquela mulher por causa de algo valoroso que ela derramou aos pés de Jesus mas por não entender o valor de Jesus porque eles eram religiosos aquele fariseu ele não foi capaz de dar água que era de costume pro povo judeu dar água pra quem chegasse na casa pra lavar os pés e ele não soube aproveitar a presença de Deus de Jesus na casa dele até porque o propósito se você ler os outros evangelhos esse evangelho não ressaltou mas se eu não me engano é o de Marcos ou é o de João vai dizer que eles tentavam tramar algo pra matar Jesus por isso que eles convidaram Jesus pra pegar Jesus era como se fosse uma armadilha uma arapuca mesmo pra Jesus e existem pessoas que aqui dentro ficam chamando Jesus de forma religiosa convidam Jesus mas existem outras pessoas que elas vão até Jesus e derramam tudo que tem aos pés dele meus irmãos diante de uma palavra dessa eu não sei você mas eu fico me auto examinando o tempo todo meu Deus quem sou eu Jesus será que eu ainda sou um livre Jesus será que eu ainda faço loucuras na tua presença ou será que eu me tornei um religioso meus irmãos quando eu entrei na igreja com 16 anos eu era conhecido como quebra cadeiras eu recebia um um dínamo da presença de Deus que eu saia de de marcha ré assim eu quebrava duas cadeiras e um dia eu orei a Deus eu falei eu não quero mais quebrar a cadeira eu quero comprar a cadeira para a igreja enquanto apaixonado levantar os propósitos então assim em vez de eu cair para trás me joga logo para frente eu pedi para Deus Isaú mas eu não quero deixar Senhor de ser livre na tua presença a religião nos impede de vermos e nos envolvermos com o mover profético essa mulher ela profetizou ela viveu uma cena profética sem intenção porque ela só tinha paixão no coração mas Jesus ele falou para o fariseu que essa mulher ela preparou o corpo dele porque o corpo era ungido na cultura na cultura desse tempo o corpo era ungido na morte e aí Jesus fala essa mulher ela antecipou ela ungiu o meu corpo com essa atitude porque eu vou ser entregue então os fariseus eles não entendem eles não entenderam esse momento os religiosos eles não entenderam porque a religião ela nos impede de viver o profético e o pior ela nos faz duvidar do poder de Deus a última coisa que eu li para vocês aqui uma das últimas foi quem é este que até pecado perdoa a religião meus queridos ela nos faz duvidar do poder de Deus e eu não estou dizendo que o religioso está lá fora o religioso está dentro vocês estão entendendo então meus queridos eu tenho um amigo que teve um tempo que a gente estava conversando discutindo e ele e eu falei sobre um sobre orar por um acontecimento a gente estava conversando sobre uma situação e esse amigo ele nasceu na igreja ele foi criado na igreja mas aí eu falei para ele cara imagina aí alguém ser ressuscitado sem os órgãos e a gente orar e o cara ser ressuscitado aí na hora ele pulou bem a colar e disse não sem os órgãos é demais né eu como assim mano ele não sei lá mano a pessoa morrer está tudo bem agora sim sem os órgãos criado na igreja mas a religião não deixou ele acreditar que o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas até fazer órgão onde não existe e o último texto que eu quero ler com vocês meus irmãos para comprovar que a religiosidade viver uma falsa alegria diga comigo viver uma falsa alegria é religiosidade a religião ela exige uma condição para estarmos alegres porque Cristo não é o suficiente atos capítulo 2 do verso 1 ao 13 vai dizer quando chegou o dia de Pentecostes estavam todos reunidos em um só lugar de repente veio do céu um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam sentados apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo ouvindo-se o som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma atônitos e maravilhados perguntavam não são galileus todos estes que se estão falando então como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna partos medos e elamitas habitantes da Mesopotâmia da Judéia e da Capadócia do ponto e da província da Ásia da Frígia e da Panfilha do Egito e das partes da Líbia proximidade próximas a Sirene visitantes vindos de Roma tanto judeus como convertidos ao judaísmo cretenses ou cretenses me ajuda aí Isaú cis cretenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros o que significa isto outros contudo zombavam e diziam eles beberam vinho demais meus irmãos na palavra de Deus o vinho ele representa a alegria mas deixa eu te falar o que estava aqui é se opondo ao vinho era simplesmente um derramar do Espírito Santo de Deus e por mais que vinho na Bíblia represente a alegria essa alegria nunca será a alegria proveniente do Espírito Santo de Deus como fruto do Espírito descrito em Gálatas também a religião ela não está atenta a uma promessa de Deus mas sim as suas formas de as coisas acontecerem existia uma promessa de Deus para o Espírito Santo descer Jesus prometeu que o Espírito Santo de Deus desceria no dia de Pentecostes e batizaria os discípulos mas a religião meus irmãos ela tem as suas formas de as coisas acontecerem não é como Jesus diz não é como o Espírito Santo conduz não é como a religião já tem a sua liturgia a sua forma em que as coisas aconteçam e eles procuraram um respaldo para a alegria daqueles homens e encontraram uma desculpa no vinho que era protocolo daquela época você vê Jesus operando o primeiro milagre é transformando a água em vinho porque o vinho representava a alegria do casamento e ia se acabar a alegria mas aqui nós estamos falando do derramamento do Espírito Santo e eles estavam dizendo que esses homens estavam bêbados o fato deles disserem eles beberam vinho demais é porque não a religião ela te ela te desafia a acreditar meus irmãos que o Espírito Santo de Deus não é capaz de fazer todas as coisas e deixa eu te falar uma coisa no contexto de atos 2 a condição aqui para a alegria era o vinho porque a religião ela tenta apagar o mover do Espírito diga comigo misericórdia mas é isso existem pessoas dentro da igreja que condicionam a sua alegria em Cristo a felicidade da sua alma porque nunca tiveram encontro com o Cristo e sim com a religião meus irmãos tem pessoas que é aquela classe de crente não está tudo bem não equilíbrio é tudo porque elas não são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus a felicidade o nosso paixonado sempre fala ela é uma condição da alma mas a alegria meus irmãos ela é um fruto do Espírito e eu sei que algumas vezes você entra por aquela porta você não está tão feliz mas quando você está aqui que você se depara com o momento de adoração que você escuta a palavra parece que o teu corpo ele deseja sentir e ouvir mais o comando do Espírito do que o comando da alma porque a tua felicidade é uma condição da tua alma mas a tua alegria é um fruto do Espírito e o Senhor já colocou esse fruto aí dentro sabe muitas vezes o crente religioso ele vive uma falsa alegria porque não quer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e o recado de Deus para nós nessa noite já caminhando para a conclusão é há um antídoto contra a religiosidade diga para o seu irmão existe um antídoto como nós cantamos aqui existe esperança para nos abraçarmos a liberdade que Cristo conquistou na cruz por nós e o texto de Gálatas dando continuidade aquilo que eu parei de ler agora abre para mim Sara por favor Gálatas 5 do 16 ao 18 lá vai dizer assim por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contra o Espírito o Espírito o que é contra a carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam todavia se vocês são conduzidos pelo Espírito não estão debaixo da lei meus irmãos o Espírito sempre confrontará e vai matar a religião o Espírito sempre vai confrontar a religião mas se vocês são guiados pelo Espírito veja o que diz o verso 18 se vocês são guiados pelo Espírito vocês não estão debaixo de que? de que? da lei vocês não estão debaixo da religião o Espírito de Deus a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 que é onde o Espírito de Deus está a liberdade meus irmãos não é uma liberdade que beira a libertinagem não é uma liberdade imoral é uma liberdade do Espírito aonde o Espírito de Deus está ali a liberdade a religião ela não vai conseguir meus irmãos aprisionar um crente que vive uma vida no Espírito Santo de Deus sabe não é na nossa força não é na força do nosso braço mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus a Bíblia diz nos versos 17 e 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios que nós refletimos a glória do Senhor nós somos transformados conforme a imagem do Senhor com uma glória cada vez maior o qual vem do Senhor que é o Espírito e pega o dedo assim e fala assim ó que está dentro de nós aonde é que habita o Espírito dentro de nós eu queria que você fechasse seus olhos